Olha o que Deus faz na vida de alguém, transforme na paz que só ele tem Ele pega o homem que está perdido, dá novo sentido, isso é que é Deus Olha o que Deus faz na vida de alguém, transforme na paz que só ele tem Ele pega o homem que está perdido, dá novo sentido, isso é que é Deus Bom dia povo de Deus, hoje dia 30 né, dia 30 de agosto, quarta-feira profética meu amor, bom dia amor Bom dia meu pastor, bom dia meu amor, bom dia ovelhinhas amadas do Senhor Jesus e toda a família Pão da vida, quero agradecer a Deus por você abrir sua porta, a sua casa para compartilhar conosco a grandeza desse Deus maravilhoso Então diga bom dia, bom dia, agradeça a Deus por mais um dia em nome de Jesus Muito bem amados queridos, nós queremos pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like Compartilhar com o maior número de pessoas possíveis essa mensagem do céu para a sua vida Então vamos falar hoje de algo muito importante que é sobre a vida do casal O amor entre o casal, o que é um relacionamento especial, Deus criou o casamento para ser um relacionamento abençoado E durar por toda a vida E nós sabemos amados que muitas vezes ou em quase todas as vezes, para ser mais sincero A família desajustada vai desequilibrar os filhos, a família, os familiares Quando o casal vivem juntos em amor, as bênçãos de Deus estão sobre a vida deles E quando esse casal se separa, vem então aquele momento difícil para a família do desamparo O desequilíbrio entre os filhos e uma sucessão de outras coisas E as vezes você pode estar dizendo, poxa eu sou separado Só que as pessoas que se separaram podem construir uma vida nova Buscando a felicidade de Deus e eu sou testemunha disso Eu pedi a Deus uma esposa para trilhar comigo os caminhos da minha vida E me ajudar a criar meus filhos, já que eu tinha muitos filhos A minha preocupação era exatamente ver a família se desintegrar Se você for hoje na Cracolândia Ou aqui mesmo na cidade de Mossoró Nas ruas da cidade Falar com aqueles moradores de rua que nós conhecemos tão bem Conhecemos pelo nome e trabalhamos com eles Se você for lá e conversar com eles e procurar a origem Das situações que provocaram esse abandono para eles irem para a rua Com certeza você vai escutar muitos dizendo Que foi por causa da família Foi por causa de uma família desajustada Que a sua vida também se desajustou A família é a base de tudo E não sou eu que estou dizendo É Deus que diz A direção de Deus para a família é uma direção de felicidade É uma direção de respeito mútuo O esposo respeita a esposa e ela respeita ele E a palavra de Deus em Efésios 5 Chega a dizer que o homem ame a sua esposa Como Jesus Cristo ama a igreja E a mulher reverencie e ame o seu esposo Como a igreja ama o Senhor Jesus Você veja que a própria palavra de Deus Faz uma comparação do casamento Da igreja com Cristo Como do casamento do homem e da mulher E chega a dizer lá em Efésios 5 Que grande é o mistério entre Cristo e a igreja Ou seja, grande é o mistério entre o homem e a mulher Aleluia E nós sabemos que nós falamos para muitas pessoas Centenas, milhares de pessoas que são Separadas Mas que tem todo o direito de ser feliz De buscar a felicidade De buscar um novo relacionamento De tentar ser feliz E corrigir os erros do passado Uma pessoa que já passou pela separação Ela não pode se sentir uma pessoa Que não quer mais nada com ninguém Eu sei que muitas pessoas Trancam o seu coração Fecham o seu coração E dizem Não, não quero mais amar ninguém Mas essa não é a saída A saída é você buscar Um novo amor E tentar ser feliz Por quê? Olha o que diz Gênesis 2,18 Então o Senhor Deus declarou Não é bom que o homem esteja só Farei para ele Farei para ele alguém que eu auxilie E lhe corresponda O próprio Deus disse Não é bom que o homem esteja só Não é bom que a mulher esteja só Por quê? Porque a solidão Eu sei que tem muita gente que vive a solitude A solitude é quando a pessoa ama ficar sozinha Eu encontro pessoas que conversam comigo E diz Eu amo ficar só Pessoas que foram casadas E que viviam a solidão nessa vida de casada Mulheres que tinham marido Mas eram como se fossem viúvas de maridos vivos E elas dizem Eu tinha meu marido E ele não parava em casa E ele não me dava atenção Era a mesma coisa Não tem Então me acostume a viver só E agora não quero mais ninguém Mas veja bem aqui O que Deus fala em Gênesis 2 Do versículo 22 ao 24 Com a costela que havia tirada do homem O Senhor Deus fez uma mulher E levou até ele Disse então o homem Esta sim é o osso dos meus ossos E carne da minha carne Ela será chamada mulher Você veja que a união de um homem e de uma mulher Deus chega a dizer que ele deixará o pai e a mãe Se unirão ambos e serão uma só carne Aleluia E isso foi dito pelo próprio Jesus Cristo em Mateus 19,6 Leia amor Assim eles já não são dois Mas se uma só carne A palavra de Deus chega a dizer Não separe o homem aquilo que Deus uniu E se você for pesquisar E se você for pesquisar no meio dos casais Quais os motivos que levaram eles a separação O principal motivo vai ser falta de renúncia Outro motivo vai ser orgulho Soberba Individualismo A pessoa que se casa Ela tem que saber que vai viver uma vida compartilhada O que é uma vida compartilhada O que é meu é teu O que é teu é meu Né Tem gente que se casa e separa tudo A mulher não pode se calçar a sandália do marido para ir no banheiro Porque se calçar é confusão E não é só o marido não Muitas vezes tem mulher que é assim também Essa falta de compartilhamento Essa falta de diálogo Essa falta de compreensão Essa falta de companheirismo Provoca muitas separações amor Verdade A pastora Joa Sanete Às vezes eu por força de expressão Eu digo O meu isso, o meu aquilo Ela diz o meu não amor O nosso Eu isso, eu aquilo, não amor Eu não, nós Ela sempre gosta de colocar isso Lembrar que somos nós amor Não é eu Não é ela Eu nunca digo assim Isso é seu amor Eu digo É nosso amor Da mesma forma ela Para mostrar que aquilo que Deus nos dá Se ele dá para mim É meu e dela Se dá para ela É dela e meu A grande dificuldade de uma boa convivência dos casais É respeitar a tradição das suas famílias Aleluia Cada um Foi educado de acordo com o que viveu no meio da sua família E isso tem dificultado muito a convivência Porque não há um respeito O respeito Ele tem que partir do princípio que a sua esposa foi criada de uma maneira e você foi criada de outra E isso é para fazer com que vocês se completem e se entendam E sabe o que mais Olha o que diz 1 Coríntios 13 de 4 a 7 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor se alegra com a injustiça O amor não se alegra O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Tudo suporta Essa falta de suportar as coisas é que tem separado muitos casais E isso tem sido tristeza para muitos filhos que perdem a união dos seus pais E passam a sofrer tremendamente com isso E a grande preocupação das igrejas, dos pastores que são preocupados com as famílias É exatamente manter o casal unido Hoje as igrejas lidam com muitos conflitos matrimoniais Muitos conflitos no meio da família Muitas famílias que não respeitam o espaço uma da outra E isso tem levado as famílias a momentos dificílimos E os pastores têm sido um ponto de equilíbrio Usando de toda a sabedoria Para levar aos filhos de Deus A compreensão da responsabilidade que eles têm diante de Deus Nós vamos orar agora pela sua família, meu amado Sim, Deus Vamos orar pela sua família e vamos buscar em Deus As bênçãos dele pela sua família E você sabe que a sua família precisa das suas orações Aleluia Precisa que você interceda por eles Igreja do Senhor Jesus Ore comigo e com a pastora Jossanete agora Dizendo Pai, nós queremos nessa oração, Deus Louvar o teu nome porque o Senhor é o Deus da família O Senhor ama as nossas famílias E nós queremos, Pai, entregar em tuas mãos Todas as famílias que nos acompanham Ah, Deus, eu sei, Pai Que muitas pessoas que estão me ouvindo O que mais desejavam era salvar seu casamento Era ter o seu esposo de volta, a sua família de volta Mas, Deus, nós sabemos que o Senhor pode fazer essas coisas A Deus, o Senhor pode Então visita esses corações, Pai Sim, meu Deus E traz de volta, Senhor, aquele que saiu e foi embora Dizendo que não voltava mais Traz de volta, Deus, os filhos Que agora vivem, Deus, nos mundos mais distantes E eu venho pedir, Jesus Cristo Que o Senhor coloque a tua mão poderosa E repreenda todo o mal contra as famílias, Pai Repreenda, Deus, as drogas, os vícios O engano, Senhor Da vida fácil O engano do adultério O engano que tem levado homens e mulheres A trilharem caminhos que não agradam o teu coração, meu Deus Paisinho Visita, Senhor As famílias de uma maneira em geral O coração dos filhos, dos pais, dos netos, dos avós Dos sobrinhos, dos tios E destrói, Deus Todo esse cenário de devastação Que o inimigo está tentando fazer nas famílias Sim Abençoa tuas filhas e teus filhos, Paisinho Visita para cada um Ergue os, Deus Repreendendo todo o mal, Senhor Bem Visita as famílias Restituindo-lhes a alegria de viver na tua presença, meu Pai Traz, Deus, de volta a alegria da esposa Deus, a união dos filhos com os pais É, Deus, faz isso, Pai Faz isso, Paisinho Estende a tua mão santa sobre a vida dos teus filhos E realiza coisas grandes Porque o Senhor pode e tem poder para isso E nós entregamos nas tuas mãos a vida financeira das famílias Muitas famílias passando necessidade, Deus Muitos sofrendo Para honrar seus compromissos Para manter a mesa cheia Mas, Pai, a tua palavra diz que o Senhor é Deus provedor Então provém, Deus Abençoa, Pai, queridos nossos dizimistas Os nossos ofertantes Teus filhos e filhas que nos ajudam, Pai A fazer a tua obra, Deus Os que tem votos e propósitos com a casa do Pai Com a igreja Pão David Os que ajudam a tua igreja, Senhor A prosperar, a crescer Visita, Deus De uma maneira tremenda e poderosa Porque grande, meu Pai O teu poder, tua honra e tua glória E nós entregamos em tuas mãos Todas as famílias Que fazem parte da família Pão da Vida Da família de Deus Entregamos em tuas mãos e pedimos Que o Senhor olhe para cada um de nós Com um olhar cheio de bondade Cheio de misericórdia Abençoa, Deus A todos Em nome de Jesus Cristo Amém, Pai Aleluia Amém, meu Deus Glória a Deus Aleluia Daqui a pouco O culto no lado depois do pastor Gabriel Batla E o bom dia a Jesus Bom dia a Jesus Beijo no coração A paz no nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho cheio de amor e de carinho Por você e por Jesus Especialmente por Jesus É sim Fica na paz Tenha um bom dia Uma boa quarta-feira E hoje tem consagração É quarta profética Começa cedo na igreja Pão da Vida Hoje com oração a partir das 5 horas da manhã Já ouve, né? Fiquem na paz Deus abençoe Eu digo assim Começou a movimentação de oração 4 da tarde Consagração com a pastora Jossa Net O tempo cedo da igreja Pão da Vida Fiquem na paz Beijo nas nossas ovelhinhas Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Obrigado